Durante passeata que ocorria em Bataguaçu, um cachorro da raça Pitbull atacou um outro animal. As pessoas que passavam pelo local tentaram ajudar o animal de raça indefinida, tentando com paus abrir a boca do Pitbull sem sucesso. Quando finalmente conseguiram separar, o Pitbull avançou novamente. No meio da multidão apareceu um homem que parece ser o dono do Pitbull para tentar separar a briga, e mesmo assim quase não conseguiu. Ele abraçou o Pitbull e correu para uma casa. Todos ficaram chocados com a violência do ataque.